Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Joaquim luta com os índios contra os jagunços. Jacinto percebe a falta de habilidade de Piatã na mata. Carmen dá à luz a um menino e antes de morrer, pede para Elvira cuidar de seu filho. Joaquim conta para o Birajara como foi parar no meio da mata. O Licurgo retira o filho de Carmen de Elvira e o leva para um orfanato. Pedro invade o quarto de Ana. Jacinto deixa Piatã sozinho na mata. Ana conta para Thomas que está sendo assediada por Dom Pedro. Pedro briga com Leopoldina e a deixa sozinha na floresta. Colinto avisa que Joaquim poderá ir para o Rio de Janeiro. Pedro procura por Leopoldina. Thomas instrui Nívia para trabalhar em sua casa. Pedro obriga Ana a dançar com ele e Carlota o repreende. Piatã tem uma lembrança de sua infância com seu pai índio. Elvira resgata o filho de Carmen do orfanato e leva de volta para a taberna. O capitão do navio confirma a morte de Joaquim para Ana. Joaquim e os Tucaré são atacados por outros índios. Thomas sugere que Ana invente que está comprometida com ele. Tchau. 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 Tchau.